Boa tarde Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre trabalho. Pode não parecer, mas o Iago Driver tem um trabalho Iago Driver é coordenador de TI numa empresa e eu tenho mais de 14 anos no mercado de trabalho eu tenho graduação, eu tenho MBA, eu falo inglês fluente e eu compilei aqui três super dicas para você se destacar aí no seu trabalho, para você receber aquela promoção para você receber melhores oportunidades de emprego, beleza? Então são três pontos aqui que eu compilei e eu acho importante e eu vou estar compartilhando com vocês aqui Primeiro ponto que eu acho muito importante, falar inglês Então falar inglês é muito importante, seja na empresa que for, seja no trabalho que for isso vai te destacar dos teus colegas Eu acho que hoje em dia falar inglês era o que era a informática básica nos anos 2000 o que era o curso superior há 10, 12 anos atrás quando eu entrei no mercado Eu acho que falar inglês vai te destacar sim, vai te colocar numa posição maior no seu mercado, na sua empresa, no mercado de trabalho Essa dica, eu já deixo uma dica bônus Eu estou criando um canal com o meu professor de inglês que se chama Ladybug English Channel Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição Se inscreve lá no canal e dá um like para me fortalecer lá Estou precisando chegar nos mil inscritos para monetizar aquele canal também Então falar inglês é muito importante Eu mesmo trabalho numa empresa que só atende clientes de Curitiba e tudo mais É uma imobiliária Esses dias chegou um pessoal lá da Palestina e eles queriam alugar uma casa E eu conversei com o cara e tudo mais Falei os detalhes, expliquei o contrato, expliquei como é que funcionava Ele comprou, ele alugou a casa Mesma coisa, esses dias tinha um cara que ele era de Las Vegas Mas a mulher dele era brasileira e eles estavam vindo para o Brasil e tudo mais Eu atendi ele e tudo mais e deu tudo certo Mostrei casa para uns interessados que eram do Japão também Eles falavam japonês e inglês Falei inglês com eles, tudo bem Então falar inglês vai te abrir uma porta para o mundo Vai te abrir oportunidade de trabalho internacional também Tem várias vagas remotas internacionais Ou se você quiser fazer um intercâmbio no futuro Se você já chegar lá falando inglês você vai estar na frente de uma galera Segunda skill aqui muito importante Mexer em Excel Cara, o cara que sabe fazer uma planilha de Excel muito bem Fazer um relatório bonito, um relatório com gráfico e tudo mais O cara que sabe fazer um PROC V, comparar valores Fazer relatório financeiro, relatório pessoal, relatório de logística Cara, aplicação de Excel é infinita dentro de uma organização Então o cara que sabe fazer Excel bem com certeza se destaca na sua empresa e no mercado de trabalho E por último, é para você que já está trabalhando Aplique isso aqui na sua vida É over delivery O que é over delivery? É entregar mais do que te pedem Então se te pediram para fazer tal coisa Cara, vai um pouquinho a mais Entrega com uma qualidade melhor Se esforça naquilo Ah, precisa fazer uma hora extra Faz uma hora extra Ah, precisa fazer tal coisa Vai lá e faz Precisa de um voluntário para isso Seja voluntário Cara, você é o cara que sempre vai estar disposto Você é o cara que sempre vai estar entregando tudo Não digo que você tem que fazer todas as funções da sua empresa Mas fazer over delivery naquilo que você faz Naquilo que é a sua função Eu acho que é bem interessante, beleza? Já me dispus com pessoas por causa disso Por eu querer fazer mais E o resto do pessoal não querer fazer Mas é o meu jeito Eu sou assim, beleza? Então, três skills fundamentais Falar inglês Mexer em Excel E over delivery Se você fizer isso aqui Com certeza já é um sucesso Um dia você pode ser coordenador de TI que nem eu Beleza? Muito obrigado, piazada Está gostando dos vídeos Está gostando do canal Deixe seu like Deixe seu comentário Vou ficar bem feliz Valeu Tchau, tchau